Quando criança, nós não liamos a Bíblia, certo? E o conhecimento espiritual é que Deus era o nosso Pai e somente isso. A gente só tinha esse tipo de conhecimento. Além disso, eu não conhecia Deus. Na minha casa, a gente tinha uma Bíblia enorme, só que ela ficava exposta, como se fosse um amuleto na casa, entendeu? Mas a minha vida espiritual, verdadeiramente, eu não tinha, não existia vida espiritual. Na cidade que eu morava, não tinha faculdade, né? Aí eu fui para a capital fazer a faculdade de Direito. E lá foi que realmente Deus deixou de existir. Na minha vida, porque assim, eu comecei a conhecer outras pessoas, eu comecei a frequentar lugares que eu acredito que Deus não estava lá. Eu bebia, comecei a beber. Foi um período que, do período da minha faculdade, que foram quatro anos e meio, cinco anos na capital, que eu conhecia as coisas do mundo, mas não conhecia Deus. Por várias vezes, na verdade, eu me sentia vazia, né? Porque assim, tinha as festas, tinha os amigos, tinha as bebidas, tinha roupas, tinha tudo, né? Mas sempre algo estava faltando. Sempre faltava algo. Eu disse, Oxi, o que é que está acontecendo? Porque se eu tenho tudo isso, não é o material que preenche a gente, que satisfaz a gente, e por que esse vazio? Por que eu ainda sinto esse vazio? E isso começou a aumentar, né, esse vazio, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ganhar o meu dinheiro. Que aí eu podia tudo. Se eu estava triste, em um momento, eu ia para uma loja e comprava alguma coisa. Aí eu ficava, né, animada com aquela coisa que eu tinha comprado, mas logo passava. Se eu estava sozinha, sem namorado, aí vou comprar um presente do dia dos namorados para me dar. Ver se pode uma coisa dessa. E o vazio continuava. E eu só tentava preencher esse vazio com algo material. A morte era o que mais me intrigava. Isso não é possível que a gente passe todas essas fases para, no final, acabar. A gente nasce, a gente cresce, a gente casa, reproduz e morre. E parou por aí. E isso eu me questionava, né? E por conta disso, eu busquei, assim, conhecer mais sobre a morte, né? Conhecer mais sobre a morte, se era realmente o fim. Bem, aí a gente, eu me casei, a gente morava em outra cidade. A gente foi morar em outra cidade, em Uberaba, Minas Gerais. e foi lá que eu fui apresentada a Novo Tempo pelo meu esposo. Ele mexendo lá no controle, né? Aí apareceu o Novo Tempo. E ele começou a assistir. Ele primeiro começou a assistir. Depois ele me disse, olha amor, tem um canal aqui que é muito bom, que fala de Deus. E depois, teve um dia, eu estava no quarto, né? Aí eu fui e coloquei no canal Novo Tempo. Aí eu comecei a assistir a Novo Tempo, que é o Arena do Futuro, e também do Pastor Arilton, que é o Bíblia Fácil. Esses dois programas foi que me conquistaram. E aí